Salve, salve galera, mais um vídeo, 8 de março, dia das mulheres Quero dar os parabéns a todas vocês Todas as mulheres que assistem o canal, que são poucas Segundo as estatísticas aqui do canal, são poucas mulheres Eu acho que só 13% dos inscritos é mulheres Não, 40% é mulher O resto é tudo homem, pessoal Mas eu quero homenagear vocês E hoje eu vou contar a história, um pouco da história aqui da dona da elite, pessoal Estou aqui sobrevivendo o colégio da dona da elite A escola da dona da elite E vou contar um pouco aqui da história dela, resumida Em um modo simples e rápido, pessoal Mais uma vez, muito obrigado e parabéns a todas as mulheres aqui do canal Todas as mulheres do nosso Brasil e do mundo, pessoal Vamos começar aqui rapidinho a história da dona da elite Maria da elite Menezes Teixeira nasceu em 24 de julho de 1918 Na fazenda gameleira Piauí Poucos dias após o seu nascimento, veio para o Ceará Residindo na fazenda Porciano, no município de Crateus Era uma educadora original pelo modo simples de ser Mas, sobretudo, pelo valioso trabalho oferecido aos Crateuenses Sendo considerado por alguns utilidade pública Muitos Crateuenses passaram por seus ensinamentos e orientações Tem muito médico, muito advogado que já saiu daqui de dentro, pessoal Viu aqui do externato Vamos dar continuação Os alunos do externato primavam por saber ler, escrever, interpretar, descrever, somar, diminuir, multiplicar e dividir Para isso havia sabatinas e tabuadas O negócio aqui era puxado, pessoal, nem igual os colégios de hoje, não O negócio aqui era pegado, meu amigo Sua escola recebia grande número de jovens sem oportunidade de escola por estar na zona rural Estavam fora da faixa etária e não seriam aceitos na rede pública É, pessoal, hoje em dia está mais fácil o pessoal da zona rural arranjar estudo aqui na cidade, né Mas creio eu que nessa época o negócio era bem mais difícil Tem muito inscrito aqui do canal que é das antigonas Vai comentar aí, vai deixar um pouco aí da sua explicação para enriquecer aqui esse vídeo, pessoal Se você lembra aqui como era nessa época, se você já estudou aqui, deixa aí no comentário, galera Elite Cologral como professora normalista no Instituto Santa Doroteia O Colégio Sagrado Coração, em Fortaleza, em 1939 Quando recebe do governador, doutor Menezes Pimentel, a nomeação para ser professora No grupo escolar Lourenço Filho, onde exerceu o seu magistério até o final de 1953 Logo em 1954, fundava a sua escola particular, o Externato Nossa Senhora de Fátima E aí, trabalha até o ano de 1988, meu amigo 48 anos de doação ao magistério É, a mulher trabalhou, viu, meu amigo? E nesse mesmo ano, em 1988, por problema de saúde e por ordem médica Afastasse da escola que tanto amava, onde realizou o seu ideal de mestra Sua escola não dava lucro, pois além da mensalidade ser baixa Havia muitos alunos que recebiam dispensos de pagamento Porque os pais tinham dificuldades financeiras e eram do meio rural Outros eram parentes e também não pagavam Assim, as filhas não viram condições de ensino Pessoal, tudo isso que eu estou falando agora foi depois que a dona Delite saiu, viu Agora o que eu estou contando para frente é depois que ela parou de ensinar A diretora escreve uma nota de esclarecimento sobre a decisão de fechar as portas do Externato E solicitando aos pais que procurassem outra escola para os filhos Foi então que o doutor José Almicladino Salles, ex-prefeito de Crateus e ex-aluno da escola Tá vendo aí, pessoal? Ao ouvir a nota, vai conversar com a dona Delite e faz-lhe uma grande surpresa Apoiaria a escola Quando o Externato passa a ser escola municipal, Delite era viúva de Raimundo Cândido Teixeira E mãe de 11 filhos, a maioria comprometida com a educação Faleceu em 17 de novembro de 2011, aos 93 anos E meu amigo, a mulher tem história, viu Pessoal, eu escolhi a história da dona Delite como forma de homenagear as mulheres Uma das mulheres aqui de Crateus Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que a homenagem tenha sido à altura Trouxe uma grande mulher da nossa cidade para contar um pouco da história E para fazer uma homenagem para as mulheres aqui de Crateus E para as mulheres também do canal que sempre estão acompanhando E pessoal, mais uma vez eu quero dar os parabéns aí a todas as As mulheres aqui do canal que sempre me acompanham E as mulheres da nossa cidade e do Brasil, né galera? Mais uma vez, muito obrigado a todas vocês que acompanham aqui os vídeos Espero que vocês tenham gostado da pouca história que eu contei aqui da dona Delite E é uma história cheia de luta, muito bonita pessoal E muito interessante Fiz um voozinho aqui na escola dela Ainda bem que quando ela recebeu todas as homenagens Ela ainda estava com vida, né pessoal? Que a gente tem a cultura de fazer homenagem quando morre Quando a pessoa não pode mais ver Ainda bem que ela viu o colégio dela tendo apoio com vida Ainda viu as coisas que aconteceram com todo o trabalho dela E que ela morreu vendo que tudo que ela tinha feito valeu a pena, né pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da história Depois eu faço também a história de outras personalidades aqui de Kratéus E é isso aí galera Vou aqui dar o cortezinho, fazer um vídeo lá embaixo Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ficado razoável a homenagem pra ela E a altura, né? Tentei dar meu melhor e espero que tenha ficado bom pessoal Mais uma vez, muito obrigado a todos os inscritos que estão aqui no canal Que estão comentando, que estão deixando o like Que estão compartilhando galera Vou agora dar um cortezinho Dar uma voltinha ali embaixo Só mostrar ali aquela estatuetazinha ali que tem na frente do colégio Da escola Estatuetazinha que tem na frente da escola em homenagem a ela Aí eu termino o vídeo pessoal Mais uma vez, muito obrigado E vamos lá pra baixo Aqui na parte de baixo galera Eu já estou mostrando aqui o colégio aqui da dona da elite Já que eu vou mostrar aqui uma homenagem que tem a ela aqui Vocês já viram o vouzinho do drone Já viram a volta Aqui na frente do colégio pessoal Aqui ó Homenagem a ela Professora Maria Delit Aqui ó Professora Maria Delit Menezes Teixeira Aqui é o ano que ela nasceu O ano que ela morreu Dei tudo de mim por amor ao magistério Aí tem até a assinatura dela galera E aqui é o colégio pessoal Pra ver só aqui E aí é o colégio da dona da elite Aqui ficou um sinal bem aqui Mas ficou muito ruim pessoal Mas vocês vão ver melhor com Vocês viram melhor com Com o vouzinho do drone Espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal Valeu, falou, fui E até a próxima E aí é o colégio do drone E aí é o colégio do drone